Fala galera! Tudo bem? Não estou enjoado de mim não galera? Vendo esse rosto aqui cheio, robusto, curado, novamente. Galera, uma satisfação imensa estar novamente com vocês. E hoje, ainda na matéria de articulações, nós vamos trabalhar com outra articulação. Já fizemos a do Rô, vai ter card aqui em cima, tá? Se você, aqui ou aqui, se você perdeu essa aula e você está começando, eu recomendo que você veja essa aula, porque essa aula é importante. Lembrando que é já para o saxofonista que já iniciou, que está estudando, já está conseguindo tirar as notas graves, os médios, já está trabalhando com notas agudas, entendeu? Já está com uma embucadura mais fixa, tá bom? Então vamos lá! Hoje nós vamos trabalhar outra articulação. Galera, sobre articulações, em geral, você tem várias formas que são ensinadas. Eu quero deixar bem claro para vocês que eu não estou falando, é algo que eu estou falando, é lei, é 100%, é algo correto, é a única coisa e exclusiva. Não! Eu estou passando a minha concepção, estou passando para vocês a maneira que eu aprendi e que tem sido funcional, ou seja, funciona para mim. Então é isso que eu estou passando para vocês, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com a articulação, a articulação, perdão, tá, ou tu, né? Aí depende muito, que é uma articulação que nós vamos usar a língua, ou seja, a língua vai dar um golpe na ponta da palheta, não sei se está vendo a palheta aqui, ó. A língua vai fazer essa função, ela vai dar um golpe, e esse interrompimento, ou seja, esse impacto da língua na palheta, ele vai dar um interrompimento no som. Então eu vou tocar uma nota lisa aqui, está usando o sol, que nem, por exemplo, o sol sem registro, ouça, vai, dois, três, quatro tempos, por exemplo, ó. Agora eu vou fazer com a articulação, eu saí com o ro, né? Vamos lá, vamos ver, vou colocar uma articulação do tu no meio, ó. Tu, tá, entendeu? Você pode pronunciar, tá, ó, sai o mesmo efeito. Lembra do professor Girafales? O tá, 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 quem estudou pozole? Isso mesmo. Essa articulação é importante. Por quê? Porque ela vai dar justamente a separação das sílabas. Lembrando que ela é uma articulação um pouco mais forte, não chega a ser um estacado, que depois nós vamos ver o estacado. Mas ela é uma articulação que separa, uma articulação geralmente mais usada. Então, que nem por exemplo, ó, vou tocar a musiquinha lá do... Do Do, Rai, Mi, Fá, tá? Mas você já pode reparar que eu toquei a música. A música é Do, Rai, Mi, Fá, mas não foi Do, Rai, Mi, Fá não. Foi só Lá, Si, Dó. Por quê que acontece? Pra mim tocar ela em Dó maior, eu vou ter que começar com outras notas. Depois a gente explica melhor isso daí, tá bom, galera? Tá? Mas é isso por hoje. Eu quero agradecer a vocês pela marca que nós conquistamos. Já passamos na marca de 100 inscritos. Ó, agora tem a campanha hashtag rumo aos mil. Quando chegarmos a mil inscritos, sorteio de uma boquilha Tiger. Então, você quer ganhar uma boquilha? Quer ganhar uma boquilha? Você vai escolher o modelo, seja de alto, tenor, suplano, quer ganhar? Então é o seguinte, o que você vai fazer? Você vai se inscrever, se você não é inscrito, curtir e divulgar, compartilhar com seus amigos, e falar, ó, tem uma campanha legal lá, vai no canal do Gordinho, no canal do Davi Calisto lá, que ele vai dar uma boquilha, isso mesmo. Tá bom, galera? Muito obrigado e até a próxima.